Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao curso gratuito de auditoria Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados para você Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram no YouTube Então não perca tempo E se possível dê um like aí na página do Facebook Facebook.com.br Contabilidade TV Já são mais de 15 mil curtidas e está faltando só a sua lá Estudantes, profissionais da contabilidade, muita gente bacana já curtiu Só está faltando você E também agora o Contabilidade TV está presente no Instagram www.instagram.com.br Contabilidade TV e Ou arroba Contabilidade TV e Segue lá gente Auditoria é a aula de hoje, vamos lá, auditoria Vamos falar sobre risco de auditoria e risco de distorção relevante Que nada mais é do que o risco inerente Mais o risco de controle E de risco de detecção Então vamos falar aí sobre riscos de auditoria na aula de hoje A auditoria é um trabalho complexo que envolve a aplicação de sofisticados procedimentos O que torna inevitável que haja um certo grau de risco De que erros ou irregularidades existentes possam não ser detectados durante o processo O auditor não é obrigado a identificar a totalidade dos erros existentes nas atividades auditadas Mesmo porque sabemos que seu trabalho sofre limitações quanto aos recursos disponíveis Em comparação com a gama de atribuições a que é submetido Quando os erros não são significativos não há tanto problema Só que quando forem relevantes e não tenham sido descobertos Esse fato pode prejudicar a confiabilidade do seu trabalho Assim faz-se necessário o conhecimento das diversas variáveis envolvidas no risco de auditoria Para que se possa minimizar seus efeitos Então a auditoria é um trabalho complexo E o auditor não é obrigado a identificar todos os erros existentes nas atividades que ele faz na auditoria Que fique bem claro isso Até porque ele tem certas limitações O auditor não é um sabe-tudo senhor da verdade Ele trabalha com amostras, trabalha com uma margem de erro aceitável Tem técnicas de auditoria que diminuem a possibilidade de erro Mas a auditoria é um trabalho muito complexo Então sempre vai existir esse risco Sempre vai existir um probleminha para o auditor Belezinha? Segundo a NBCTA 200 Ela define risco de auditoria como sendo o risco de que o auditor Expresse uma opinião de auditoria inadequada Quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante E do risco de detecção Então vale lembrar aí que você tem que anotar isso no seu caderno Anota essa informação marcada em azul Tira um print screen aí do vídeo Porque é muito importante saber a definição de risco de auditoria Segundo a NBCTA 200 Que é justamente a norma de auditoria que define o risco de auditoria E nas provas de exame de insuficiência, concurso público Geralmente eles vão pegar a definição direto da norma Como está escrito aí na sua telinha Então anota aí, belezinha, tome nota E vamos continuar a aula aí Falando sobre os tipos de risco Tem o risco de detecção Que nada mais é do que o risco de que os procedimentos executados pelo auditor Para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo Não detectem uma distorção existente que possa ser relevante Individualmente ou em conjunto com outras distorções Então o risco de distorção relevante Nada mais é do que o risco de que as demonstrações contábeis Contenham distorção relevante antes da auditoria Então grava na sua cabeça O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis Contenham distorção relevante antes da auditoria E nada mais é do que consiste em dois componentes Dois componentes descritos a seguir no nível das afirmações Os dois componentes são esses aqui O risco inerente Que é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação Saldo contábil ou divulgação A uma distorção que possa ser relevante Individualmente ou em conjunto com outras distorções Antes da consideração de quaisquer controles relacionados Então tem o risco inerente e tem o risco de controle Que é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação Sobre uma classe de transação Saldo contábil ou divulgação E que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções Então ele não pode ser prevenido, detectado e corrigido Tempestivamente pelo controle interno da entidade Então tem o risco inerente e tem o risco de controle São os dois aí que a gente citou Belezinha? Vamos lá Em outras palavras, vamos resumir aqui Em outras palavras, para resumir tudo o que foi falado O risco inerente não depende da atuação do controle interno ou da auditoria Ele vai existir pela simples existência do processo ou entidade a ser auditado Nesse ponto não se consideram a existência dos controles ou do trabalho do auditor Ou seja, não estamos falando em controle e auditoria O risco de controle diz respeito ao trabalho do controle interno Que é assim como que eu posso explicar É o risco de que, mesmo que os controles sejam efetivos Não consigam evitar ou detectar um erro ou fraude no processo Exemplo que eu vou dar para vocês Vamos citar um processo de compra No qual ainda que haja uma devida separação Uma segregação de funções entre os responsáveis Aí seria tipo assim Um pode envolver fraude não detectada Elaborado por meio de conluio entre dois ou mais funcionários Conluio, para quem não sabe É assim, é uma... Como que eu posso dizer? É uma... Um esquema, vai Um esquema Dois funcionários ali fazem um jeito de maquiar Maquiar aquela informação, sabe? Aí fica complicado, né? Por fim, o risco de detecção está diretamente relacionado ao trabalho do auditor Como já vimos em vista das limitações naturais Aqui um trabalho da auditoria está submetido É possível que o auditor não detecte erros e fraudes no processo Ainda que pareçam graves Então o risco de auditoria nada mais é Do que o risco de distorção relevante E o risco de detecção Esse é o risco de auditoria Resumindo, é isso E a possibilidade de ocorrência de tais riscos Deve ser sempre analisada e avaliada Por ocasião do planejamento da auditoria Para que sejam incluídos nos programas Procedimentos específicos Para detectar esses riscos aí, né? Quanto maior for o grau de desadequação dos controles internos administrativos Menor será a vulnerabilidade dos riscos inerentes A gestão propriamente dita Belezinha aí, gente? Então eu trouxe um quadro aqui para resumir tudo isso que eu disse Expliquei até aqui O risco de auditoria, você tem que anotar no seu caderno É o seguinte Nada mais é do que o risco de distorção relevante E o risco de detecção Isso é risco de auditoria Risco de distorção relevante e risco de detecção E o risco de detecção é o risco do auditor, né? E risco de controle inerente existe independente do auditor Aí sabendo isso, fica tranquilo Calma, gente Muita calma Que a gente vai praticar exercícios E vai ficar bem claro Isso aqui é bem tranquilo, né? Por enquanto é só uma explicação mais teórica Mostrando como diz a norma Como que é cobrado E depois a gente faz os exercícios E aí que isso aqui é molezinho É facinho Não é tão complicado E o risco é um evento negativo Futuro incerto Ou seja Ainda não ocorreu E nem sabemos se vai mesmo ocorrer Se na questão constar um evento que já tenha ocorrido Não estamos mais falando de risco Então risco é sempre um evento assim Que você... Ah, o risco é uma coisa lá do futuro Que pode acontecer ou não pode acontecer Entendeu? É uma coisa incerta Aí nós falamos assim Numa questão assim de prova Falou que aconteceu tal coisa Falando de passado Então não é risco, né? Então já está falando de outra coisa Está falando de um erro Está falando de uma fraude Por aí vai, né? Risco é uma coisa futura Incerta E sempre assim com teor negativo E de acordo com a NBCTA 315 Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante O auditor deve identificar e avaliar os riscos de distorção relevante Primeiro aqui, né? No nível das demonstrações contábeis E segundo no nível de afirmação para classes de transações Saldo de conta e divulgações Para fornecer uma base para a concepção E a execução de procedimentos adicionais de auditoria E para esse propósito O auditor deve identificar riscos ao longo de todo o processo de obtenção Do entendimento da entidade e do seu ambiente Avaliar os riscos identificados E avaliar se eles se relacionam de forma generalizada As demonstrações contábeis como um todo Relacionar os riscos identificados aos controles relevantes Que o auditor pretende testar E considerar a probabilidade de distorção E se a distorção potencial é de magnitude Que possa resultar em distorção relevante Vamos falar agora sobre o risco que exige Consideração especial da auditoria Como par de avaliação de riscos O auditor deve determinar Se qualquer um dos riscos identificados É no seu julgamento um risco significativo Então o risco tem que ser significativo E ao exercer esse julgamento O auditor deve excluir os efeitos dos controles Identificados relacionados ao risco E ao exercer um julgamento Quanto aos quais riscos são significativos O auditor deve considerar pelo menos Alguns itens Que vou citar aqui Primeiro, se o risco é um risco de fraude Se o risco está relacionado com desenvolvimento significativo Recentes, econômicos, contábeis Ou de outro tipo E que portanto exigem atenção específica Tem que ver a complexidade das transações Se o risco envolve transações significativas Com partes relacionadas Essa palavra é muito importante Significativa Tem que ser sempre significativo Se não for significativo Se for relevante Você nem considera E se o grau de subjetividade Da mensuração Das informações contábeis Relacionadas ao risco Especialmente a parte de mensuração Que envolve uma vasta gama de certezas De mensuração Então tudo isso tem que analisar Para ver se o risco exige Consideração especial da auditoria Ou se você nem considera Se é um risco pequeno Assim você deixa passar Você tem que ver se o risco Ele é um risco de fraude Se ele é relevante Se ele tem impacto significativo E por aí vai Belezinha? E se o auditor determinou Que existe risco significativo Ele bateu o olho Não, o negócio é significativo mesmo Então ele deve obter entendimento Dos controles da entidade Inclusive, gente, ó Inclusive das atividades de controle Relevantes para esse risco Existem vários tipos de risco Para o qual os procedimentos substantivos Que nada mais é do que o sistema contábil Sozinhos não fornecem Evidência em auditorias Suficientes e apropriadas E esses riscos Podem relacionar Com o registro impreciso Ou incompleto De classe de transações Rotineiras e significativas Ou, por exemplo, saldo de contas Cujas características Frequentemente permitem Processamento altamente automatizado Com pouca ou nenhuma intervenção manual Em tais casos Controles da entidade Sobre esses riscos São relevantes para a auditoria E o auditor deve obter Entendimento deles Então o auditor tem que ver Se o negócio é relevante É significativo Aí ele vai lá E trabalha em cima disso aí Se não for significativo Não for relevante Aí deixa passar Tem uma margem de erro Que você pode trabalhar ali dentro E fazer a revisão Da avaliação de risco É muito importante Pois a avaliação pelo auditor Dos riscos de distorção relevante Pode mudar durante o curso da auditoria Então, como disse na aula anterior Tem que ser flexível a auditoria Ela é flexível Ela pode mudar Você pode estar analisando o risco Você pode até desprezar ele É tudo uma coisa muito Como se diz Flexível O curso do trabalho de auditoria Ele é flexível E à medida que evidências adicionais De auditoria São obtidas Nas circunstâncias Em que o auditor obtém evidências De auditoria Executando procedimentos adicionais Ou são obtidas novas informações Incompatíveis com as evidências De auditoria Em que o auditor Originalmente Baseou a avaliação O auditor deve revisar E a avaliação Portanto Modificar os procedimentos Adicionais De auditoria Planejados É basicamente isso aí Minha gente Agora vamos fazer um pouco De exercício Fazer exercício Para poder fixar Esse nosso conhecimento Questão aí da ESAF CVM Comissão de Valores Mobiliários 2010 Vamos lá Segundo as normas De auditoria vigentes Risco de auditoria Pode ser caracterizado como Letra A Fala que o risco De haver insuficiência De informações Sobre determinar a transação Nas demonstrações contábeis Sem que o auditor Possa perceber Letra B Fala possibilidade De ser o trabalho Do auditor inviabilizado Pela existência De informações Confiáveis para o trabalho C O risco de um controle interno Não ter detectado Há tempo Uma falha Que leva a entidade A elaborar demonstrações Contábeis distorcidas D Aquela foi a C Essa é a D O risco de um auditor Expressar uma opinião De auditoria inadequada Quando as demonstrações Contábeis contiverem Distorção relevante E letra E Possibilidade do auditor Mente de parecer Sem ressalvas Quando distorções relevantes Nas demonstrações contábeis Foram intencionalmente Encobertas Peço que pause o vídeo Tente responder Daqui a pouco Tô de volta A gente vai resolver Essa questão De concurso juntos Enquanto isso Eu vou tomar um tererê Aqui Para distrair Hidratar a garganta E aí você resolve A questão Daqui a pouco a gente volta Para resolver Essa questão de concurso Aí junto E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Como é que foi? Bom Conseguiu descobrir Segundo a norma De auditoria vigente O risco de auditoria Pode ser caracterizado Como o que? Conseguiu encontrar a resposta? Essa questão Tá bastante batida Ela é retirada De forma literal Da norma NBCPA 200 Segundo essa norma O risco de auditoria É o risco De que o auditor Expresse uma opinião De auditoria inadequada Quando as demonstrações contábeis Contiverem distorção relevante Então o risco de auditoria É uma função dos riscos De distorção relevante E do risco de detecção Sendo assim A resposta poderia ser A letra D Que fala o seguinte O risco do auditor Expressar uma opinião De auditoria inadequada Quando as demonstrações contábeis Contiverem distorção relevante Letra D É o gabarito Vamos resolver outra questão De concurso aí Vamos lá Questão da ESAF SUSEP 2010 Com relação aos níveis De relevância determinados Em um processo de auditoria externa É verdadeiro afirmar que Aí a letra A fala Que o processo de avaliação De relevância Deve sempre considerar Os níveis de risco E as distorções Identificadas Não sendo permitido Considerar nos limites Eventuais Distorções não identificadas Ou projetadas A letra B O auditor em nenhuma hipótese Pode estabelecer nível de relevância Abaixo dos determinados No planejamento Letra C Não se deve considerar As avaliações de risco E relevância no seu conjunto Sendo sempre avaliados Individualmente D Os níveis de relevância Estabelecidos no planejamento Devem ser mantidos Independentemente dos fatores Encontrados Durante a realização dos trabalhos E Se a administração da entidade Auditada negar-se Ajustar as demonstrações contábeis Dos procedimentos de auditoria Adicionais De forma a não permitir Concluir que o montante Agregado das distorções Seja irrelevante Deve o auditor considerar Os efeitos no seu parecer Peço que vocês Pausem o vídeo Tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta Enquanto eu vou tomando Meu tererê Tererê Bebida típica de Mato Grosso Do sul Do sul E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom Vamos analisar então A alternativa A A alternativa A Ela está errada Já vou adiantando para vocês Pois é permitido considerar Nos limites eventuais Distorções não identificadas Ou projetadas Como acontece por exemplo Em um processo de amostragem No qual o auditor Projeta para a população A distorção encontrada Na amostra Então né O auditor pode alterar O nível de relevância Estabelecido no planejamento Uma vez que como já vimos Este não é imutável Ele está sempre ali Sendo flexível Pode mudar né E a partir do planejamento Uma vez que como já vimos Ele é imutável Se torna a repetir né Então seu julgamento profissional E dos resultados Dos testes E procedimentos aplicados O auditor poderá definir Outro nível de relevância Como mais apropriada Aquela auditoria Portanto As opções B e D Também estão incorretas né A gente já pode ver aqui Que a letra B e D Está incorreta A letra C também não é falsa Porque olha ali ó Vamos ver aqui a letra C Vamos analisar aqui a letra C né Porque a letra C fala assim Não se deve considerar As avaliações de risco E relevância do seu conjunto Sendo sempre avaliadas individualmente E na verdade Ela é falsa Pois o risco de relevância São conceitos interligados Interligados Que devem ser avaliados em conjunto Conforme verificamos Na próxima questão Inclusive é uma relação inversa Entre risco de auditoria E relevância Por fim a letra E né Ela está certa né É a alternativa Que é o gabarito da questão Porque ela retrata De forma correta Uma situação em que o auditor Deverá modificar sua opinião E que será explicado Mais detalhadamente Nas próximas aulas aí né Mas belezinha A letra E é o gabarito Da questão Então tranquilo É isso aí gente Bom praticamos um pouquinho aí Vimos um pouquinho De auditoria né Continue acompanhando As próximas aulas Inclusive a auditoria É grátis Compartilha os vídeos Nas redes sociais E se ficou alguma dúvida Mande um e-mail né Vou deixar um e-mail No final do vídeo Pra você mandar dúvida Deixa um comentário aí Dê um joinha Compartilha os vídeos Nas redes sociais Vamos divulgar Conhecimento de auditoria Vamos divulgar né E divulga também É o geração de valor .com Na geração de valor .com É muito bacana Ele traz sempre Mensagens motivadoras Pra mostrar Que você tem que pensar Fora da caixinha Pensar É correr atrás De seus sonhos E por aí vai né E que nem sempre O que a sociedade diz É o que é né Por exemplo Veja esse exemplo aqui Mãe Seu filho tem um sério Problema de retardo Ele tirou outro zero No exame de voo Mas pô Quem que tá errado É o aluno Que é um peixe Ou é o professor Que tem asa ali né No caso o aluno Ele não vai conseguir voar Ele não tem asa Ele tem que Então o professor Ele tá sem Ele tá errado nesse caso Ele tem que pegar E ensinar o peixe A nadar né Ensinar ele a nadar Com maestria Ensinar técnicas Ou então não ensina Entendeu Ou ele então não ensina Vai ensinar passarinho Vai ensinar passarinho Então é mais ou menos isso Gente O Contabilidade TV Tá aqui com essa intenção Se você não entendeu O problema não é você O problema é a gente Sou eu que não tô sabendo explicar Então eu tento explicar De outra maneira Um jeito mais fácil Procurar me adequar Então deixa a sugestão aí A ideia dessa charge É deixa a sugestão aí Pra gente poder melhorar O ensino aí do aluno Belezinha? Valeu E se qualquer dúvida Sugestão Críticas É e-mail ContabilidadeTV ArrobaRotmail.com Vou ter o maior prazer em responder Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo aí Do Brasil inteiro Eu não sei onde você tá Rio Grande do Sul Acre Não sei Lá no Rio Branco Lá em Porto Alegre Recife No Pernambuco E por aí vai né Eu não sei onde você está Mas se você me assistiu O que tem aqui Muito obrigado E inscreva-se no canal E até a próxima Sucesso pra uma carreira de contador Pois Se a gente não estudar A gente não consegue nada E fé em Deus Pois sem Deus Não somos ninguém Fui